Bem-vindos a mais um episódio do programa feito para quem quer o máximo de rentabilidade do seu caminhão. No mundo dos investimentos, cada detalhe faz uma diferença enorme no longo prazo. E na gestão do seu negócio não é diferente. É preciso estar atento à disponibilidade e às necessidades de manutenção. Por isso, você deve conhecer os avanços que o novo Actros traz nessas áreas. Confira comigo! O novo Actros demanda menos paradas para manutenção preventiva. Quer um exemplo? Vamos pegar o Actros 2651 6x4 em aplicação mista. Isto é, em circulação rodoviária com trechos em estrada de terra. Considere 5 anos de uso e quilometragem de 480 mil. Nesse cenário, o novo Actros tem um planejamento de manutenção preventiva de apenas 8 paradas, enquanto o seu principal concorrente precisaria de 16. E isso possibilita um custo de manutenção até 35% menor que os seus principais concorrentes. O novo Actros multiplica suas vantagens, porque oferece mais disponibilidade e tem um menor custo com manutenção preventiva. O resultado é muita rentabilidade e economia. Outra vantagem do modelo é em relação ao intervalo de troca de óleo do motor. No novo Actros, ela é até 50% maior do que nos concorrentes. A transmissão do novo Actros trabalha com lubrificante de alta performance, permitindo intervalos estendidos em até 3 vezes quando comparado ao seu antecessor, e capacidade de abastecimento 40% menor. As revisões do novo Actros também ficaram mais ágeis, com significativa redução de reapertos e lubrificações executados durante as revisões. Ou seja, além de precisar parar menos, ele fica menos tempo na oficina. E a velha máxima também vale na estrada. Tempo é dinheiro. Viu só como o novo Actros demanda menos paradas para manutenções? Isso sem falar no Mercedes-Benz Uptime, a inteligência artificial do novo Actros, que possibilita uma gestão eficiente das manutenções e colabora para a redução das paradas não programadas, o que evita problemas mais sérios e aumenta significativamente a disponibilidade do caminhão. E a sua economia não para por aí. Contratando os planos de manutenção direto da fábrica, ela pode ser ainda maior. Os planos de manutenção oferecem o melhor serviço preventivo e corretivo em todo o território nacional, sem burocracia ou cadastro prévio. Esses são alguns dos motivos que fazem do novo Actros o seu melhor investimento.